Quando ele chegou, ninguém imaginava Com seu jeito discreto, mas era da cachorrada Não pede pra basculha, eu vou roçado, ele fica No meio dos boy ele se solta Irreverente, esse é seu jeito Do nada a voz altera, fica meio barraqueiro Grita, discute, até brigando a gente ri Já já tá terminando, aguenta agir Eu quero sair, chega! Conquistou a galera esbanjando simplicidade Todo mundo aprendeu a dança dele, tchak tchak Lá dentro da casa ele sempre bem humorado Mas se mexer com ele, o barraco tá formado Tá subindo nas paredes com fogo demais Quando o boy encosta, o Gil já grita Lá na final já tô ouvindo o grito seu Em meio do sinalista, o Gil surtando Meu Deus! Feira a cachorrada, a galera se encantou Se assumiu de vez pro mundo, o Gil se soltou Ó, chegando na final com quem representa o Nordeste Alegriado, bebê, beijo do Vigor e Juliette Com a falsidade de alguns, o Gil ficava até surtado Pedia pra sair e gritar Eu tô indignado! E aquela treta com a boca, ele tocou o terror Não vem do lixo pra perder pra basculha, meu amor! Não vem do lixo pra perder pra basculha, meu amor! Mostra ser valente com quem enfrenta ele E ao mesmo tempo chora querendo a mãe dele Não quero minha mãe, não quero minha mãe Nem dá pra imaginar como será que ia ser Se não tivesse as cachorradas do Gil nesse BBB Quando voltou do paredão, rolou beijo na piscina Do Fiuk e do Gilberto, os dois pagando bundinho Gil pegou dois atola, não perdeu tempo não Deu beijo no Fiuk e no Lucas na malhação E quem vai ser o ganhador pra quem tu torce aí comente? Gil ou Juliette, fala aí minha gente Duas pessoinha que repercutiu Carisma e simpatia que conquistou o Brasil E quem vai ser o ganhador pra quem tu torce aí comente? Gil ou Juliette, fala aí minha gente Duas pessoinha que repercutiu Carisma e simpatia que conquistou o Brasil Tchau, 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 tchau Obrigado.